É sobre isso? É sobre aquilo? É sobre isso aqui, ó. Olha só aqui. A vida não é o morango. Peraí, peraí, peraí. Boa tarde, meus amores. Muita alegria, amor. E começando com muito amor, né? Meu ex aqui, gente. Não é vida. Você pode contar a minha história pro povo sobre mim e meu menino Acerolita? Eles se conheceram. Falei aqui, a câmera tá cá. Eles se conheceram. É normal, é novela. Como foi que vocês se conheceram? Sei lá. Ontem do seu jeito. Amor, amor, a primeira vista. A gente foi pro amor de São Paulo, não sei o quê. E eu não sabia que tava rolando um love entre eles. Depois eu fiquei sabendo. Porque você contou que você não gostou, amor. Sinal que você vai ter que largar a outra e ficar comigo de novo. Bora descer? Se você me dá um dinheirinho, um tapa, me levar lá pro shopping. Dinheiro você quer? É. Quem te ensinou a ser assim, você não tinha esse pensamento antes. Tô achando que você ficou muito esperto de um tempo pra cá. Tá querendo uma alícia como, hein? Por que tá se espertando tanto assim? Eu resolvi fazer empreendedorismo. É bom. Entendeu? Agora tudo que eu quero, eu posso. Pode ser. Me enforca, me espanca, me quebra todinha na cama. Sou sua mucama deliciosa. Mas pra isso eu tenho que fazer o pix. Isso é como se fosse um tiroteio, a cerola, pra mim. Mas você sabe o que eu tiro, independente de pix ou não? Então me beija. Faz um pix. Gente, pra quem não sabe, é tudo brincadeira, não é, a cerola? Fala. A gente não tem nada. A cerola é meu irmão, meu pai, meu camarada, né? Mas sempre pode a gente fazer essa resenha, né? Tá bom, chega. Conta a verdade. Não. Conta o quê? Gente, vou falar inglês e a cerola vai falar os significados. Declaração de amor. Eu amo você. Beautiful. Todo dia. Gol, gol, fai. Pode falar isso mesmo? Sim. Ai, meu Deus. Mamando legal, fala logo. Mamando legal. Frog Paira. Sem parar. Sentando gostoso. No chinelo inglês? No seu negócio. Meu Deus. Meu Deus.